E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Paulo Artur. Hoje a gente vai para a revanche do Smash Bros junto com meu pai. Isso aí, revanche da revanche da revanche. Parte 4, vamos lá. Da revanche. Isso aí. Bota aí no versus, versus aí. Opa, perdo em X. Perdo em start, é isso aí. Opa, é... Ah, tô sem... Aqui. Bota aí, bota... Posso mexer também? Em vez de tempo, vou botar por vidro aqui, 5 vidro. Versus... Ah, dá. É o start. Start, vamos lá. Eu vou escolher... Eu vou de link. Eu vou ser o Kirby, porque tu é sempre o link, então eu vou apelar também. Qual o botão agora que eu escolhi? Bolinha. Eu vou ali. É pra quem não sabe, a gente tá usando um controle igual o de Play 2. A gente pegou um adaptador emprestado. Então tá conseguindo bombar. Perdo em start. Escolhe um lugar bem legal. Ai, eu acho que eu vou no... Tem embaixo também. Aí ó, saudade de Saffron. Eu acho que eu vou no... Eu acho. No universo Z. Então manda B. Setor Z. Opa. 5 vidro. Start start. Vamos de novo. Start start. Não sei por tantinho. Não sei por tantinho. Entendi. Vamos lá, tem cinco vidros. Eu sou o Link. Eu sou o Kirby. Olha. Eu não lembro como é foi. Tá, aqui eu tô voando. Aqui eu vou também. Aqui eu... Aqui eu dou soquinho. E aqui eu... Aqui eu subo. Ai, ai. Vai. Vai. Sai da me bater. A gente peguei. Ai, caminha. Como é que eu gosto? Opa. Vai. 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 O Kirby é bom se eu tô na beirada. Ali. Eu já peguei até a espadinha. Bate, bate. 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 Bate em cima também. Não esquece. Eu sei. Nossa. Que poder legal. Ah. Vou pegar o jogo. Ah. Tô. Foi. Cadê. Cadê? Ah. Foi pro saco. Haha. Uma vez a menos. Eu não sei o ataque que era pra coisão. Calma, tu tem todos os botões pra ver. Achei! Pula, meu! Como eu não pula? Vai pra cima? Eu não sei botão, não vale! Ah, eu sei o botão de certo. É, certo? Ah, eu não sei! Deixa eu prender os botões primeiro! Ah, sim, né? Só aquelas correntinhas e declimar. Eu nem sei qual o botão de faz. Ah, não é isso! Ah, não é isso! O que é que faz? Ah, é! Boa, boa, boa! Brabuleta! Aí, foi! Ah, correu! Ah, correu! Ah! Ah, moleque! Eu não sei o ataque que é meu! Vai ter que trocar de personagem, né? Viu? Tava na hora. Mas eu não sei o ataque que é da corrente. Tem todos os botões. Tem todos os botões. Vai testando! Então, tá apertando todos! Isso! Vai testando! Pode chorar! Tem que ficar no ganhato! Não tá nem tentando! Aqui, achei! Tá imensível! Tá imensível! Uhul! Ó, vilento! Tchau! Boa, boa, boa! boa! Tchau de novo! Boa, boa, boa! voa 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 tchau vuuu ataque sessmico do charizard voa voa toma tchau Link amo ah meu androves aqui ah ta me aflitando sai pela oh 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 Kirby apela com a corrente apela com o Kirby o Kirby não cai nunca nunca quer ver Ó, 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 caiu. Tchauzinho! Pum! Tchau, Link! Ae! Tchau, Link, eu disse! Tchauzinho! Ó, agora vai pro saco! Ah, eu só tenho mais duas vidas, Link! Que que tu disse? Opa! Cadê o chutinho? Eu não sei correr! É, tem que apertar duas vezes pra frente. Como assim? Eu não consigo? Ata assim, ó! Mas eu... Mas eu vou no... Ah, mas eu não tenho culpa, eu tô indo na... Eu vou no setinho. Tchau! Tchau, Link! Tchauzinho! Tchau, nada! Nunca cairei! Agora, tchauzinho, Link! Cabum! Ah, lado errado! Apeleia, tá brabo! Ah, é pro outro lado! Engoli! Ai, não engoli! Engoli! Ah, puxa! Não! Ah, tá errado! Corre! Tá aqui sísmico! Ah! Acerta! Eu não consigo! Eu não consigo andar com... Como é que eu pego a pistola? Tu ligou analógico? Sim, tá ligado! Tá, desliga agora! Agora tu consegue! Ah, vou te pegar! Ah! Ele não vira! Toma! Toma! Ah! Ah, não vou usar o mesmo golpe! Ah, tá! Fala o cara que só usa a corrente! Ah! Fala o cara que só usa o mesmo golpe! É! Faz três vídeos que tu usa o mesmo golpe, rapaz! Aham! O cara que vai tomar até desechegue! Tchau, Link! Só que não! É pro outro lado! Ah! Boa, Brabuleta! Ah, não sei botão que pula! Aqui! Tchau! Ah, não pula! Última vida! Pode deixar de ser apelão! Tá! Oi! 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 Volta! Oi! 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 a casinha do brinque então estamos agora é uma vitória é mais uma parte então vai apelar para o link ainda não esquece a bolinha que escolhe eu vou pegar o x para te selecionar o link eu peguei o leite eu pego o link então eu pego o pikatiu pikatiu part start escolhe o cenário vamos na minha cidade então ta saffron city cidade que tem a sylph com que esse prédio que tem alguns pacíficos no ginásio 5 vidinhas cada um aqui eu to jogando umas folhinhas chute foi o cachorro tu viu que o luigi fecha o olho para bater em ti o meu não ataca velho discurso mas é verdade ó a cabeçada tem mais oito botões soco de longe tu não vai acertando eu só to acertando a chamar os golpes da equipe da equipe nossa o que aconteceu comigo volta 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 ai 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 o que aconteceu comigo ta bom eu perdi uma vida vai lá vou cruzar o o volta volta o r ele faz uns ataques o r aqui ele faz uns ataques de arremesso Foi que nem eu fiz aquela hora contigo Ó Só que daí tem que pegar É pro outro lado! Só que tá vivo Só que não Só que sim Só que agora vai Não, não, não Aí Ah, volta Não, pera, pera Vai, vamo, vamo, vamo Barra Só um erro de cá Tchau, pico Oi, pico Quem tu disse? Eu disse tchau, pico Oi, pico Ai, ai, eu acho que tu disse errado Ah, levanta! Tchau, pico Nossa, tchau, pico Mais duas vidas Ah, que que é isso? Eu, gente, já aqui do trovão Vai, bicho Aqui do trovão, eu sou um ginasta Tá misto Bandeirado, noite Ai, morreu Não, morreu não Tchau, pico Eu não fui embora Ai Ai Eu tô invencível Como que tu pulou no ar? Eu sou o Luigi Mario Tchau, pico Não Não Ah, não acredito Ai, pico Não O Luigi Mario Não O Luigi Mario A Ligatron Tá, duas vidas pra cara Agora eu já te mato É? É? aqui ó ele morreu e mais uma vida e já era tchau pukachu morreu mas eu ganhei dessa vez foi 2 a 0 pra mim tá pessoal nos outros vídeos não me engano o Arthur ganhou 2 eu tinha ganhado 1 outro ganhou 3 agora não lembro eu ganhei 3 é eu acho que foi por aí eu duvido mas acho que foi então uma vitória pra mim se vocês querem mais videozinho desde que o pessoal tem que fazer duas então tá 2 pra cada um então o que o pessoal tem que fazer pra ter mais vídeo agora vai treinar com o controle para não chorar mais nos outros vídeos que o bichinho dele não ataca tá muito obrigado pela atenção tchau tchau pessoal